Estamos de volta com seu estilo de vida, vamos continuar falando sobre o fumo, esse vício aí que traz uma série de consequências e pode levar até a morte, a gente vê aí muitas pessoas sofrendo com câncer de pulmão e o fumo traz dezenas de doenças. Em virtude da gravidade desse assunto e desse problema, campanhas de conscientização são lançadas a todo momento e nesse dia 29 de agosto, a próxima quinta-feira, é o dia nacional de combate ao fumo, uma oportunidade para que as pessoas possam se conscientizar ainda mais sobre esse assunto. Nós estamos batendo papo sobre isso, no último bloco você acompanhou o início dessa nossa conversa, os nossos convidados de hoje que estão aqui ao meu lado é o doutor Edson Andrade, ele que é presidente da Sociedade Amazonense de Epinomologia e Cirurgia Toráxica e também acompanhando a nossa entrevista de hoje está a Fernanda Araújo, ela que é chefe do núcleo de Hábitos de Vida Saudável da CENSA, que é a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Manaus. Doutor, no último bloco a gente falou, e Fernanda, nós falamos um pouco sobre o que leva, a dificuldade das pessoas de largarem esse fumo e a gente sabe que traz uma série de consequências para a nossa saúde, diversas doenças. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, citasse as principais, o que o senhor acha relevante destacar, para que a pessoa que está assistindo ali em casa, que começou a fumar ontem, começou a fumar semana passada, e mesmo aquela que já tem um hábito mais antigo, mas que tenha consciência, se ainda não tem, sobre o que pode vir a acontecer com ela devido ao fumo. Bom, Daniel, o fumo, ele consegue desestruturar o organismo como um todo, porque assim, quando a gente fala de doença, na maioria das vezes nós somos levados a imaginar danos sobre o pulmão, e é uma verdade, causa malefícios imensos. O fumo, por exemplo, causa câncer de pulmão, causa enfisema pulmonar, bronquite crônica, predispõe ao indivíduo a infecções com maior intensidade do que o não fumante. Então, isso por si só já é um problema muito sério. Acontece que isto aí é causado apenas por um componente que tem dentro do cigarro, um grupo de componentes que a gente chama de derivados do alcatrão. Bom, sucede que tem um outro componente que é passado despercebido no processo, que é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele subverte todo o processo da natureza de respiração, porque nós respiramos, estamos aqui nesse ambiente tão bonito, cercado de árvores, com muito oxigênio, e eu preciso de oxigênio para viver. Só que as minhas hemácias, quando colocadas do lado do monóxido de carbono, quando ela abandona o oxigênio, ela prefere o monóxido de carbono. O monóxido de carbono não serve para nada, só serve para intoxicar o organismo da gente, só serve para levar o indivíduo à hipóxia. E essa hipóxia crônica traz danos imensos para o aparelho cardiovascular. De tal forma que, para cada indivíduo que tem uma doença pulmonar decorrente do cigarro, e aí isso inclui câncer de pulmão, se inclui enfisão pulmonar e bronquite crônica, existe cinco indivíduos com doença cardiovascular, com infarto agudo-miocárdio. Só que tem uma coisa muito mais grave. Enquanto que eu preciso de mais tempo para desenvolver essas doenças pulmonares, em volta de 15, 20 anos, eu faço isso com 10, 15 anos. É bem mais precoce. De tal forma que o indivíduo vai ter câncer. Quem começa a fumar ali na adolescência, ele vai ter câncer de pulmão, vai ter lá por volta dos seus 55 anos. Mas tem gente morrendo com 35 anos de infarto agudo-miocárdio. Então, quando tu associa o fumo, tu associa sedentarismo, obesidade, hipertensão arterial, aí isso está decretado. O indivíduo vai ter uma bomba explodindo bem mais cedo. E a gente pensa que só causa câncer de pulmão, mas causa câncer da laringe, da garganta, causa câncer de bexiga. A principal causa de câncer de bexiga é o tabagismo, porque aquela substância que é aspirada pelo pulmão, ela é absorvida no organismo e excretada pela urina e se concentra na urina. Tem um diabo de uma substância chamado benzopireno que vai lá dentro e ela faz com que a mucosa da bexiga se altere e a pessoa tem câncer de bexiga. Então, é uma desgraça isso aí. É uma desgraça. Então, está matando gente jovem, está matando gente na idade produtiva, está trazendo sofrimento para as famílias, está levando gasto para a população e está tirando o futuro do nosso país. É verdade. Falou muito bem, doutor, sobre toda essa gravidade. Agora, Fernanda, não só a pessoa que tem esse vício sofre com esse problema. Quem está rodeando ali a família, os amigos, o companheiro, também pode ser afetado, não só psicologicamente, porque sofre pelo vício daquela pessoa amada, mas também pode afetar a própria saúde da pessoa que convive com o fumante. Sim. Então, o fumo passivo, ele também traz prejuízo para a saúde. Por quê? Muitas pessoas acham que só o fato de ser fumante que vai causar danos. Fumante diretamente o que está ali fazendo uso do cigarro. Só que a gente, hoje, estudos comprovam que o fumo passivo, ele também pode trazer doenças relacionadas. Todas essas doenças que foram citadas pelo doutor também podem estar nas pessoas que têm o fumo passivo. Dentre elas, também destacamos a asma, que é um também dos principais fatores, e a sinusite, que também pode ser desencadeada devido ao fumo passivo. Certo. E na rede pública de saúde, as pessoas também podem procurar apoio, claro, para tratar desse tipo de situação. Na hora do tratamento do viciado, a família tem um papel importante? Com certeza. A família tem que ser a segunda pessoa ali a dar o passo, né? Porque a primeira pessoa é o indivíduo. Então, a família está na obrigação, digamos assim, de estar no apoio maior, porque família é a base de tudo. Com certeza. E, em virtude desse dia 29, claro que esse é um assunto que deveria ser debatido, ser colocado em prática, né? Se combate ao fumo todos os dias. Mas no dia 29 é um dia chave aí para estar falando ainda mais sobre esse assunto, estar divulgando esse tema. Aqui em Manaus, a gente vai ter alguma programação, inclusive, o senhor vai participar também, doutor, lá no Lago São Sebastião. A Fernanda também vai estar lá, com certeza. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, até convidando quem está em casa a participar. É claro que esse esforço todo, ele não se cristaliza nesse dia 29. Isso é uma atividade corriqueira do Serviço de Saúde no Estado do Amazonas. Nós temos isso todos os dias. Mas no dia 29, nós queremos chamar a atenção das pessoas para este problema de saúde pública. Então, como já foi dito pela Fernanda, nós vamos estar de manhã já lá no Lago São Sebastião, distribuindo, orientando para as pessoas, distribuindo planfletos de orientação, fazendo teste e colocando o serviço à disposição, fazendo uma captação mais ativa. Quer dizer, e com o auxílio da imprensa, queremos chamar todos para participar desse esforço de cidadania. Nós vamos estar fazendo isso aí. Nós vamos estar fazendo também, nesse período, uma capacitação de novos agentes, lá na Fundação SECOM, treinando pessoas, discutindo as nossas atividades, fazendo uma leitura do nosso trabalho, para a gente melhorar sempre. E nós vamos estar fechando isso aí no dia 13 e 14, na Sociedade Amazonista de Pneumologia e Cirurgia Torácica. Nós vamos estar realizando um curso aqui com dois colegas, um do Rio e outro de São Paulo, falando sobre câncer de pulmão, que é um dos grandes problemas decorrentes do trabalho de ninguém. A chance de um indivíduo ter câncer de pulmão é 11 vezes maior se ele for um fumante. Não ter câncer de pulmão, ter câncer de pulmão e não fumar é um evento extremamente raro. Existe, existe, mas a chance é próxima de zero, é muito pequena. Ou seja, se tem câncer de pulmão, praticamente quem fuma. Então é importante a gente reafirmar isso aí, que é o tipo da doença que é muito ruim de se tratar, mas que a gente pode evitar. Então é esse o esforço que nós estamos fazendo juntos, Secretaria Estadual de Saúde, Fundação Secon, Secretaria Municipal de Saúde. Quer dizer, todo mundo, está todo mundo junto, porque está todo mundo querendo fazer alguma coisa que é basicamente ajudar as pessoas a vencer esse desafio que vai ser vencido se você quiser dar o passo na busca da sua saúde. E para isso nós estamos aqui, nós estamos à disposição, queremos participar desse esforço, queremos participar dessa sua vitória e vamos fazer isso acontecer com a sua vontade, com a vontade da sua família e com a vontade de todos. Com certeza. Doutor, nos dias 13 e 14, quem vai poder participar desse evento, aproveitar aí para convidar quem vai, quem é o público-alvo? Bom, o público-alvo é basicamente o pessoal que trabalha com a parte de pneumologia e cirurgia torácica, né? Ele vai ser, esse evento vai ocorrer lá na Universidade Newton-Lins, sexta-feira vai ser à noite, a partir das 7 horas, sábado durante toda a manhã e as inscrições estão abertas lá na Newton-Lins também, lá na Faculdade de Medicina da UFAM com a Dulce e nós estamos hoje acertando onde é que vai ser a inscrição na UEA, né? Então, é um esforço grande da sociedade para trazer esses colegas, são expertise nesse assunto e vai ser um evento, acho que, muito proveitoso, além do câncer de pulmão, também nós estamos abordando uma outra problemática que tem importante, que são os derrames pleurais, que também acometem os cânceres de pulmão, mas são de múltiplas causas e que isso vem completar uma formação local e que vai ser também muito interessante. Fernanda, para a gente finalizar, gostaria que você repassasse o convite e falasse que tipo de atendimento vocês estarão realizando lá na Praça São Sebastião, né? Quem estiver em casa, interessado a participar, vai poder estar lá com vocês. Tá certo, então, dia 29 eu convido a todos vocês que são fumantes passivos ou não, você que tem alguém na sua família que também é fumante, a vir participar no Largo São Sebastião desse evento, nós estaremos em parceria com a Fundação Secom, com a UEA, o Nath também, que faz tratamento para idosos que desejam parar de fumar, aí nessa luta contra o tabagismo, né? E hoje, lá na Fundação Secom, só para destacar, nós estamos em capacitação, nós estamos capacitando os nossos profissionais de nível superior, porque nós temos mais cinco ambulatórios para abrir até o final deste ano, né? Então, nós estamos na semana de combate ao fumo mesmo, nós mergulhamos aí para mostrar para todo mundo que nós estamos nessa atividade. Tá certo. E antes de terminar, vou pedir para o Anderson, nosso cinegrafista, mostrar aqui a camisa da Fernanda, que ela veio realmente até vestida. É a nossa camisa da campanha, né? Porque cigarro para quê? Eu quero é viver. Então, é a campanha que nós estamos também realizando com os alunos, dia 30 dessa semana, é o lançamento com os escolares do concurso de tabagismo, onde a Fundação Secom também estará presente e a UEA, né? Que nós estamos aí fazendo essa atividade alusiva com os escolares. Muito bom, é realmente muito importante levar essa informação a todo mundo, independente da idade, quanto antes melhor. Muito obrigada, eu conversei com a Fernanda Araújo, chefe do núcleo de Hábitos de Vida Saudável, aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Fernanda, muito obrigada, um bom dia para você. Por nada, disponho. E um ótimo evento, viu? Na quinta-feira, continue sempre com esse trabalho. Tá certo, contaremos com a presença de vocês. Com certeza, a Amazônia está estará por lá. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu conversei aqui com o doutor Edson Andrade, ele que é presidente da Sociedade Amazonense de Epidemiologia e Cirurgia Torácica. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Eu que tenho a agradecer essa participação de vocês, é muito importante porque nós queremos levar essa mensagem para o público. E nada melhor do que uma rede, com uma rede amazônica, que tem uma penetração em todo o estado, em toda a região amazônica, para levar essa mensagem. E naqueles estados onde isso não existe, naqueles municípios, nos locais onde não existe esse esforço, fica a ideia de que é possível se fazer. E aqui no Amazonas, se alguém precisar da nossa ajuda para desenvolver nos seus municípios, projetos dessa natureza, nós estamos à disposição para ajudar. Muito obrigada aos dois, bom dia, ótimo trabalho. E ficou então um alerta para você, telespectador do AmazonSat, que com certeza já sabe os males que o fumo traz, mas é sempre importante a gente estar reforçando esse assunto. A família é um importante componente na hora de parar com esse vício, então se você conhece alguém que sofre com esse vício de fumar, apoie-o caso ele queira parar. E você que está fumando, toma essa decisão, realmente você vai ver quantos benefícios trarão para a sua saúde se você parar de fumar ainda hoje, um dia após o outro. E eu convido, reforço o convite para você participar na quinta-feira, no dia 29, desse Dia Nacional de Mobilização, lá no Largo São Sebastião, aqui no Centro Histórico de Manaus. Estilo de Vida vai agora para o intervalo comercial, no próximo bloco ainda mais informações para você, e eu conto com a sua participação e com a sua audiência. Até já!